E aí galera da Elite Clássico, aqui é o Edric e vamos continuando com o Cloma Squad diretamente do episódio número 6. Bom, eu vou resumir o que eu fiz, só pra não demorar muito. Eu comprei algumas coisas pra equipe, vim aqui na oficina, fiz algumas coisas também, fiz armas e tudo mais. Escolhi a Mobile Marketing, veio esse daqui e vou te trocar de agência. Quebrar contrato, eu não importo pelo valor, o valor que a gente ganha, que a gente tem atualmente, não tem problema nisso não. É, tá bom, vai, conversão de dinheiro. Vai ser 25, mais esse aqui dá 30, 40, 50, 60, 70, 80 de conversão de dinheiro e 5 de conversão de fã, ok? Mais conversão de fã, pra ter mais fãs aqui, tá bom, tá bacana. Deixa eu ver qual que dá audiência, é esse aqui que dá audiência, mas... É, tá bom, deixa se inquieto. Ah, tá bacana, eu também aumentei um pouquinho aqui, fiz uns upgrades, aumentei a chance de acerto do mecha. Aumentei bastante, agora eu preciso dessinando metal, coisa que eu não tenho, então, deixei quieto por enquanto. Dá pra aumentar a vida e, ah, isso que é o de menos. Defesa do mecha também não precisa me preocupar. Ah, hum, é isso que é só questão da defesa mesmo do mecha. Tá bom, é só isso que dá pra fazer por enquanto. Eu aproveitei, como falei, eu fiz umas mudanças. O Chaps, ele agora tá utilizando essa pistola apontadora, que ela causa muito, mas... Ela tem mais status do que qualquer... Do que o arco, qualquer desses status que o arco tenha, esse arcabide. Então, acabei colocando isso aqui pra ele, que foi tão útil. Hum, o Esu, ele tinha esse... Essa pistolinha aqui, essa perseguidora, que na verdade é uma shotgun. Ela até que é interessante, ela dava mais crítico, ela dava recarga e ataque. Diminuiu um pouquinho, ou melhor, não, o contrário, dava mais arma e mais crítico. Mas essa daqui também, ela acabou dando um pouquinho mais de dano, então acabou valendo a pena. Tem um pouquinho mais de dano e também de recarga. Mas principalmente o dano. O Edric, ele ainda continua com essa espada, porque ele tem nada aqui que é mais forte pra ele. Então, acabou ficando com isso, mas eu coloquei essas botas duronas, que ela aumentou um pouquinho mais o ataque e a chance de revirar dele. Pro Owen e o Homem 3, eu troquei isso daqui, essa daga afiada. E essa daga afiada, ela é a que ele tava utilizando, a daga afiada de massinha. Ele dava menos esquiva, essa outra aqui que é a Saidaki, Saidaki, pelo nome, não tinha percebido essa perda. Ela dá mais esquiva e revidar, mas o revidar não é tão interessante agora, porque o Owen, ele tem uma habilidade que toda vez que ele esquiva, ele ataca, ele revida. Então, qualquer ataque físico que ele receber, ele vai revidar. Então, quanto mais esquiva ele tiver, melhor. Vai aumentar o crítico esse de massinha, mas aí eu resolvi arriscar o crítico dele. De 26 foi pra 8, caiu muito. Mais compensação, aumentou a arma, aumentou a vida, aumentou a esquiva, o revidar. Ah, principalmente a esquiva que eu queria. Pra Yu também eu fiz umas trocas, mas nada de tão interessante assim, tão mal. Se não me engano, eu troquei a roupa dele, se não me engano, o macacão de garagem. Deixa eu até ver aqui, se não tem... Se esse aqui não valeria a pena pra você. Hum, nem mudaria nada na verdade. Deixa eu ver. Se eu ouvir uns barulhos aleatórios, é o Godzilla atacando a cidade, então não tem muito que a gente pode fazer. Tá, e vamos começar a gravar aqui. Pilha de lixo. Um ferro velho de Chile cheio de lixo e um cheiro simplesmente horrível. Algumas pessoas já reportaram ter visto um monstro fidurento por ali, e algumas pessoas já afirmaram ter visto o próprio. Temos aqui uma luta com o carro robô gigante. E temos também um convidado, um membro convidado para as filmagens. O que eu acho que vai ser um pouquinho mais complicado, é que tem essa aqui, 9 mil de audiência, mas eu tenho que acertar o monstro chefe em todos os turnos. Eu acho que vai ser um problema. Ataque finalizador é tranquilo, dependendo de onde ele fica parado. E esse aqui que eu achei o pior. Não erre nenhum ataque. Se eu errar vai ser... Vou perder essa daqui, vou ter que arreglar e gravar. Eu não quero perder nenhuma dessas instruções de diretor. Eu tava querendo fazer... Que era acertar o combo 9 vezes, que tem uma conquista na Steam pra isso, mas eu vou fazer isso mais pra frente. Porque senão vai ser muito desperdício e eu vou acabar me ferrando. Esse é o lugar perfeito. De cada pedaço de lixo, pedaço de metal e porcarias ao redor. Lixos tem, invoco-te. Há um game boyzinho verde ali. Com todo o lixo que você conseguir, fique forte. Acertamente, mestre. E depois destruiu essa idade. Olha só quem apareceu. Será que vocês vão conseguir bagunçar os meus planos agora? Veremos. Lixos tem, agora é com você. Eu estou de saída. Reliante clássicos, vou transformar vocês em lixo e arreglar seus capacetes como troféus. Credo, os capacetes não. Essa coisa tá se aproximando, o que devemos fazer? Tente deixar o medo de lado, vamos entrar em combate. Ah, senhor, tome cuidado. Essa monstruosidade está aqui para destruir tudo e todos ao seu redor. Vou me apresentar a vocês. Meu nome é Fênix. Sou o que as pessoas descrevem como... Médico de batalha. Sou um militar especializado em combates do século XX. E também tenho vasta experiência na área médica. De qualquer forma, não é um simples médico. Já vi esse monstro no passado, o Lixostem. Ajudei o cérebro quando ele era ainda conhecido como Brain. Como disse, sou bem experiente e sei exatamente o que fazer. Nossa, e como você... O cérebro me avisou e vim correndo. Não poderia deixar vocês enfrentarem o bichos tenso em mim. Vocês precisam da minha habilidade de tranquilizar esse monstro. Senão, vocês não vão conseguir segurá-lo por muito tempo. Chega de conversinha. Vamos lutar. É interessante que ele chama... Esses sapos aqui tem muitos deles. Então, Fênix. Você chegou. Você chegou mesmo a tempo. Prepare-se. Vamos nessa. Mas se pronto, elite clássicos. Fiquem atentos para quando ele se irritar. Sétimo monstro-chefe em todos os turnos. Derrota o monstro-chefe com ataque finalizador. Quero ver uma coisa aqui primeiro. As referências dos gatinhos. Se isso aqui não for referência a Mario, não sei o que é. Isso aqui também é uma referência a Tokusatsu. Eu esqueci o nome desse cachorrinho. Mas se eu não me engano... É esse que eu... Eu lembro que tem um... Um Seiya. Ele aparece em praticamente todos os jogos da Behold. Pelo menos eu já vi no Chrome Squad. Já vi no Knights of Pen and Paper. Já vi no... Galaxy of Pen and Paper. Ó, tem um robôzinho aqui também que também deve ser uma referência a alguma coisa. O que eu estou procurando aqui... É o Paparazzi. Ele aparece em todos os lugares. Será que eles não estão... Será que ele não está por aqui? Ué... Onde é que esse Paparazzi está aqui? Ele sempre está por aqui. Tá bom. Vamos parar de ficar enronando. Bom, você vai atacar esse daqui. Não vai causar... Não vai derrotar ele. Mas vai causar um bom dano. Vai forçar eles a ter que curar. Hum... Tá bom. Você vai vir aqui junto da Ayô. Vai dar um salto. Só porque é estiloso. Pronto. Já dá um bom dano nele. Pedre. Você vai ficar posicionado aqui. Tem planos para você. Tá. O Esu. Você vai atacar esse daqui. Hum... Chave. Você consegue chegar até aqui. Boa. Boa lá, Chave. Será que você derrota ele? Derrota ele. Perfeito. Tem só três agora. Esse daqui vai ser curado. Excelente. Esse daqui vai curar ele. Ótimo. Como eu planejei. Eu os mago. Então... Uh... Ah, ele aumentou a fúria. A fúria faz o quê? Resistência e atordoar. Ao invés de ficar atordoado, esse monstro fica atordoado. Hum... Pono Jetta. Tá. Esse é um problema. Não foi suficiente para derrotar. Se ele desse um crítico, ele iria derrotar. Tá. Faz o seguinte. Você vai atacar ele. Isso. Hum... Acho que o Chaps alcança. Sim, o Chaps alcança. Então é excelente. Já derrota esse daqui. Tá, vamos fazer o seguinte. Você vai vir aqui e vai tranquilizar ele. Você ainda consegue fazer alguma coisa? Não. Não. Não perde o turno. Bem como eu imaginava. Então é isso aqui. E você vai vir pra cá. Ele tá caindo. Aí nesse turno ele tá... Ele foi atacado. Ótimo. Ele vai curar o chefe. Não, não curou. Tá, afastou todo mundo. Excelente. Owen já elimina isso aqui que não se curou. Ótimo. Tá, ele precisa se curar. Segura, vai. Já gasta o turno dele com isso. Jogo, eu gastei o turno dele, tá? O turno, o jogo, você pode colocar outro personagem? Obrigado. Eu sei que eu posso ficar trocando, mas... Sei lá, o jogo, ele tem esse bug. Não sei porquê. Você vai atacar ele. Ótimo. Chaves, você vai vir aqui. E vai... Uh, por um. Faz isso. Agora o Edric vem pra cá. E os poder clássicos. Vai atacar ele. Putz, esqueci disso. Amigos da Elite Clássicos, bonitos! Tá, vai atacar ele. Ótimo. E vai pular. Atacar. Ah, ele quis ficar por aqui. Mas tá bom. Ótimo. Perfeito. Pose Estonteante. Pronto. Vai tomar esse golpe do Owen. Ótimo. Foi jogado pra lá. Aí, ó. Vem até aqui. Vai. Ah, eu não tava na diagonal. Mas tá bom. Eu queria que você viesse pra cá mesmo. Hum. Isso. Eu preciso que você venha pra esse canto daqui. Vamos forçar ele a atacar aqui. Mas, obviamente, você vai acertar ele. Isso. Excelente. Ele já pode ser finalizado. Ótimo. Hum. Eu vou arriscar. Vai lá. Nosso Eagle. A chapsa consegue vir até aqui. Ótimo. E agora vai curar ele, que tá com menos de 50%. E você vai dar um salto até aqui. Só pra acertar ele. Isso. Fecha molhados. Ótimo. Vou ter bem em cima do lixo. Hum. Eu vou formar mais um pouquinho. Vai. Acerta aqui. Ótimo. Chapsa. Você consegue chegar até ali. Consegue. Então. O Esu não consegue. Vamos fazer o seguinte. O Esu. Vai ajudar ela a pular ali. Também não adianta muita coisa. Tá bom. Tá bom. Vai. Tem aqui. Hum. A cara daqui vai pra cá. Já elimina esse. Chapsa vai eliminar esse daqui. Vamos lá, Chapsa. Perfeito. E você vai bater no monstro-chefe porque não temos opção. Muito obrigado. Muito obrigado. Ótimo. O Esu. Não é pulou pra onde eu vou entrar. Voltou pra cá. Andou, andou. Não fez nada. Tá. Já eliminei isso daqui. Excelente. O Esu. Ainda não pode teleportar. Vou pra cá. Use isso aqui só pra ganhar audiência. Isso. Tá. Aí eu venho cá. Pode ter feito isso aqui. Não. Vamos ver, você chaps, você vai vir aqui, vai se juntar com ele, a Edric não pode fazer muita coisa, não vou deixar o Edric aqui, legal que eles ficam dançando, e como eles estão com cooperação eles ficam dançando, interessante, a Edric vem pra cá, dá esse pulinho, só que sim, E você junto com o chaps vai bater nele, ótimo, eu esmago, já prestou todo mundo, Zoforia, excelente, vem cá, fica calminha, que lindo, isso, bom, você vai bater nele, ah, devia ter usado a tordoar, seria melhor, pois tudo bem, Aí, eu preciso que você venha até aqui, eu quero que você venha aqui, ótimo, agora fica aqui, Edric, você vai chamar todo mundo, vai usar bravura, isso aí, cura ele, excelente, Você vai teleportar pra cá, hum, tá, não vai ser o suficiente pra derrotar ele, então tá bom, dá um pouquinho mais de audiência, chaps, você aproveita e cura todo mundo, vai, Isso aí, excelente, hum, tá com o Edric pra longe, isso é um problema, tá, como é que eu vou fazer, porque a bravura, hum, tá bom, ele tá com tempo, tem que ter cuidado, porque qualquer um deles pode ir pra cá, Não vai causar muito bem, calma, eu isso, 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 ou vem bem pra cá, usa sua pose, isso, agora eu preciso que você fique aqui, hum, eu preciso que você venha pra cá, Colocar, e sirva de ponte, pra eu conseguir chegar até aqui, isso, e o chaps até aqui, ele vai afastar todo mundo, mas o Edric vai ficar ali, Ótimo, não, ele foi pra muito longe e voltou, ótimo, acho que agora dá pra colocar todo mundo aqui, o mais complicado é o Edric, conseguindo colocar o Edric, é tranquilo, O Edric vai usar esse aqui só porque sim, não, não usa nada, não ganhou nada, achei que ia ganhar, hum, você vai vir aqui e vai se curar, só porque sim, ótimo, Chaps, agora você vai... Chaps, o jogo não deixa eu curar, procura não, eu vou passar o turno dele, é, tá bom, vou ter que ficar esperando a boa vontade, isso, 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 chaps, e agora a Yu, vamos finalizar ele, Bora pro sofá, ou missante? Perfeito, quando eu conseguir esse daqui, vai ser ótimo, Vocês tiveram sorte nisso, Mas não vão ter, não vão ter a mesma sorte na minha próxima vida, Daqui a pouco, até daqui a pouco, super bobos, Eu disse que funcionaria Realmente, Fênix, como lhe agradecer por isso? Não se preocupe, Uessu, bom trabalho e manda ver, Lich Clássicos Precisamos limpar a cidade dessa quantidade enorme de lixo E agora, eu tô indo fora, falou pra vocês Pega o Chroma Key, Uessu Pega o Chroma Key, Uessu Ele voando ali Maneiro ele montando ali, o Game Boy Maneiro ele montando ali, o Game Boy Maneiro ele montando ali, bem devagarzinho Tá bom, 114 eu não posso errar nenhum ataque É um pouco arriscado isso daqui, tem muito cuidado Vou acertar os ataques ótimos Melhor do que ficar errando Eu vou arriscar, vai Ótimo Tá, agora eu não vou arriscar, é muito arriscado, não Vou fazer isso Hummm, não é muito arriscado Não carrega todas as habilidades Ah, usa isso daqui É mais garantido fazer isso Por um, eu não consigo Mas como eu não posso errar nenhum ataque É receoso de errar Melhor ficar acertando até o ótimo em tudo Do que ficar acertando o perfeito Perfeito causa muito mais dano Mas o problema é isso Se eu ficar arriscando A barrinha fica muito menor Mas se eu derro É muito arriscado Eu não posso errar nenhum ataque Então... Vamos fazer isso mesmo Como é muito arriscado, não vale a pena fazer isso Tá aí, não tá nem atacando Hummm, 13 mil Perfeito Perfeito Se eu tivesse aumentado um pouquinho mais o acerto Seria bom pra mim Vamos lá, vou jogar esse episódio fora pelo justo Se eu errar Não, apesar de que não Não dá não, ele não tem vida o suficiente pra isso Independente de eu acertar ou não Ainda assim, não daria Mas pelo menos eu consegui isso aqui A instrução de direção é o essencial pra mim Em outros episódios que apareceu o robô gigante Aí eu tento fazer aquela conquista de acertar os 9 pontos Se não, não tem problema não Perfeito 9 mil de audiência mais o bônus de 2.250 Bom pra caramba Conversor de audiência Arroba Esker É o Esker Massa Novos itens Adorei as novas coisas Da Hashtag Elite Clássicos Inc Arroba Jeffrey Jeffrey Kiske Elite Clássicos me inspirou a fazer a minha própria série Como eu deveria chamar o Grupo Irado de Sentai Meu Grupo Irado de Sentai Arroba Glyn Evans E Elite Clássicos e a Nova Onda da Molecada Arroba Matthew Thompson Queria aprender esses golpes das aulas de Karate Tá, ganhei 13 mil Recuperei basicamente tudo que eu tinha gastado com o bobeiro ali E ganhei 1 mil de audiência Preciso aumentar mais a minha audiência Mas eu tô com 12 mil pelo menos Tá valendo Ótimo, temos o episódio 7 agora Hummm Eu vou ver o que que é o episódio 7 Dependendo do que que for o episódio 7 Pode valer até a pena fazer isso daqui Hummm Vamos dar uma olhada Season finale Hummm 15 mil e eu tenho 3 lutas Hummm Tá bom Então eu vou pensar direitinho no que que eu vou fazer pro próximo episódio Até mesmo qual agência vai ser interessante Talvez eu até pratique antes de começar a fazer Pra garantir que não vai dar nenhum problema Bom, mas é isso, eu vou finalizando esse vídeo por aqui Muito obrigado a vocês que assistiram Aqui o canal da Elite Clássicos Não se esqueça de passar nos outros dias Pra ver os vídeos dos outros membros aqui da EC Meu canal principal tá na descrição do vídeo Caso vocês queiram conferir Obrigado a todo mundo pela companhia A gente se vê no próximo vídeo Aqui no canal da Elite Clássicos Eu sou o Edric e vou te despedindo Tchau 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 Tchau